Bom dia, segunda-feira, mais uma semana se iniciando e eu vou gravar a alimentação de hoje pra vocês e espero muito que vocês gostem de me acompanhar, tá bom? Vamos lá preparar o café da manhã e vou gravar tudinho pra vocês. Café da manhã, omelete, 200ml de leite desnatado com caputino e uma fruta. Então esse vai ser o cafezinho de hoje. Aqui tem um ovo, coloquei um pouquinho de sal. Eu vou usar esse leite aqui, gente, ó, o desnatado da Poli. Acho que eu vou dar uma esquentadinha, né, pra fazer com caputino. Aqui está o meu leite, o caputino, ó, esse daqui é o de canela. O tradicional é bem gostoso também, mas com canela, né, pra quem gosta é muito bom. Café da manhã, pronto, olha só. Então aqui tem uma fatia de mamão, um ovo e aqui leite com caputino. Esse vai ser o cafezinho de hoje. Já tomei o meu café, agora eu vou tomar o suplemento, porque ele é uma cápsula depois do café, né. Aí às vezes eu espero um pouquinho, aí depois eu fico na dúvida se eu tomei ou não tomei. Então, bora lá tomar, né. E é isso. Tem que ver o que é de almoço hoje, pra alguma coisa ter que cozinhar. Eu já meio que ia ficar sabendo, né. Deixa preparado. Já me troquei, vou fazer exercício na parte da manhã, que é melhor, né. A tarde tá muito calor. Tchau. 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 Hoje vai ser uma crepioca, ó, com um ovo e duas colheres de sopa de goma de tapioca. Com recheio de peito de peru, uma fatia ou duas colheres de carne moída, né? Ou peito de frango, ou banana, ou um tablete de chocolate, enfim. Aí com um suco. É, eu vou começar com requeijão, tá? Que pode também que eu perguntei pra ela, disse que podia. Vou fazer aqui minha crepioca, já peguei um ovo e essa tapioca aqui que eu uso, ó, da Vila. Então vamos preparar. Coloquei as duas colheres. Ah, eu coloquei também um pouquinho de sal, porque eu acho que fica muito sem gosto, sabe? Eu coloquei um pouquinho de sal. Aí esse requeijão aqui que eu vou usar, ó. Pode usar com doce, que nem eu falei lá pra vocês, mas como eu não tenho nenhum doce aqui, aí eu vou fazer com requeijão mesmo. Bati bastante a massa. Agora eu vou deixar ela endurecer, né? Enquanto isso eu vou preparar o suco. Um suquinho natural de laranja. Vou colocar aqui a água. Olha, a laranja não tinha nada de caldo. Vou colocar também umas pedrinhas de gelo, né? Porque é o calor que tá. E adoço com o adoçante. Fica bem gostoso. Como está, já dá pra virar, ó. Opa, com a mão é complicado. Então, esse é o café da tarde. Enrolei assim, porque fica melhor pra comer, ó. Passei o requeijão e aqui está o suco. Hora de comer. Gente, colação, né? Opa, agora é vitamina. Vou fazer de banana. Ó, aqui tá a banana. Eu cortei em rodela. Ela tava congelada, né? Só deixei ela dar uma lecidinha pra não conseguir cortar. O leite. Gente, como a adoçante rende, né? Praticamente eu uso todo dia e mais de uma vez por dia. Nossa, rende demais. Rende demais. Agora vamos bater. Olha só a minha vitamina de banana. Ficou bem geladinha, porque ela tá congelada. Então tá bem gostosa. A janta, uma concha pequena de sopa de legumes. E a fruta que vamos ver depois. Olha só que delícia. Inicial vídeo pra vocês, né? Pra postar. Essa aqui é aquela sopinha que eu fiz ainda. Gente, rende muito. Aqui tem repolho, abóbora, cenoura. Tem carne moída, né? Repolho. Não lembro se eu falei.